Galinha, pega a galinha, pega, pega, pega a galinha, pega, pega, pega a galinha, pega e voou! Ih, gente, galinha voou! Quem quer? A galinha é pintadinha? E o galo carijão? Galinha, usa só, é o galo paletó. A galinha ficou doente, o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o sedutor. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça, a casa da galinha. Motivos por que chorei essa semana. Não queria sair da piscina, não amo água, queria virar um peixinho. Mamãe interrompeu meu tetê para foto. Mamãe queria tirar foto e eu só queria meu tetê. Entrei dentro da cadeira e não queria sair, e claramente saí por livre e espontânea pressão. Aí, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho. Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, 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 au.